Fala jovens, então no vídeo de hoje a gente vai fazer um box desse cara aqui e instalar ele no carro porque o que tá lá, não sei se eu já falei em algum vídeo, mas ele faz muito barulho, enfim esse é a criança, ele tem um alarme né, quando ele dá a pressão que você programa assim, o pico né, ele tem, dá pra você deixar a cor fixa, diferente do que tá lá que fica trocando de cor eternamente, que não dá pra você deixar uma cor só, que eu não gosto, na verdade que tem hora que você não consegue ver a pressão porque ele fica em umas cores que não combina, e diz que é easy a operação ele é assim ó, eu vou tirar, assim já dá pra ver, mesmo apagado, entendeu, onde tá ele porque o outro, o ponteiro ele dá a mesma cor que o fundo, então é difícil você ver aqui então dá pra você colocar a pressão de turbo, pressão de óleo, a pressão do boost e a temperatura externa é dessa marca aí, Eluto, não sei como é que pronuncia, dá pra você colocar também a voltagem, a temperatura da água, a temperatura do óleo e o RPM dá pra você colocar não né, é os modelos que tem na verdade né, não é dá pra você colocar o meu é da pressão do turbo, é esse cara aqui o meu, que eu gosto de bar né, não gosto de PSI e vamos abrir ele aqui, eu vou abrir as caixas que eu tô com uma mão só e daqui a pouco eu volto pra vocês tirei da caixa, ele tem essa proteção aqui em cima dele, ele parece que é bem bonito ó, tá um pouquinho de pó aqui, mas é bem bonito tirei tudo da caixa aqui, tem ele aqui né, com as conexões atrás essa primeira aqui, vai nesse cabo aqui, que é pra você colocar a mangueira da pressão do turbo né ela é conector assim, que você consegue colocar mais próximo do motor pra diminuir o lag da resposta esse de cima aqui é pra aquelas lâmpadas, sabe, tipo, é, como é que chama? pra aquela lâmpada que acende na cara, consegue trocar de marcha, assim que ele atinge a pressão que você quer ou dá algum aviso de, de, pra você tirar o pé, sei lá, alguma coisa assim esse daqui de baixo é pra colocar energia né, e esse daqui é pra você ligar em outros, em outros dispositivos desse aqui aí vem o cabo que é esse aqui que é pra energia, que é esse aqui que já tem um pluguinho e as pontas cortadas esse aqui é pra ligar em outro né, aqui já vem a mangueirinha com adaptação na verdade eu já tenho lá, não preciso dessa, uma espuminha, um suportinho caso você coloque ele no painel já tem a casinha dele aqui né, com a saída do fio, coloca assim no painel mas eu vou usar lá onde tá o meu e o manual aqui ó, tem o manual, tudo que eu falei tá aqui ó, pode vir aí ó, pra ligar em outros sensores tá vendo aí ó, o de bateria, esse aí então, vamos lá pro carro pra ver o que que vai dar isso aqui então eu vou tirar esse aqui ó, que o cara pôs, só puxar ele aqui pra fora tem que trocar essa cola aqui, tá vendo ó, tá meio ruim também mas tem que tirar a borracha aqui da porta, eu vou tirar a borracha da porta então aqui ó, tirou a borracha aqui ó, ele já sai pra fora pô, tá bem colado aqui agora, aí agora saiu ó deixei a mangueira bem conectada até ali então eu vou ter que tirar a mangueira aqui ó, pra poder desencaixar que a mangueira tá fazendo pressão ali ó, tá vendo aí ó olha assim ó, atrás dele, ó bem simples o cara fez uma emenda aqui aí pegou esses fios aqui, esses conectores aqui ó aí conectou o plug da lâmpada daqui de baixo ó além dele ter destruído a lateral do carro ali né mas ficou bom, porque ele colocou esse cara aqui ó esse suporte aqui, fica bonito tá, vamos ver, agora não tá mais ele comprou nessa loja aqui ó, se alguém tiver no Rio Unido ó isso aqui ó, esse é o site aí ó que ele vai assim ali né espero que o outro sirva aqui, é da mesma tamanho vamos colocar ali pra ver como é que... ó, tira a lateral aqui aqui é só puxar né, puxa essa daqui aí você puxa essa daqui, já era você sai, também tem um acesso isso melhora os cabos aqui que eu vou ter que mexer nesses cabos aqui ó vou ter que achar qual que é o fio que eu preciso ligar aqui é o GND, dá pra ligar o GND aqui mas eu vou tentar descobrir qual que é aqui agora qual que tem em 2 volts pra atualizar vocês, eu ia ligar lá ó mas eu preferi não mexer naquele chicote lá, é preferi não mexer naquele chicote então eu tirei o porta-luva aqui o meu é de frente do Brasil né ele é só esse pedaço aqui aqui já é a caixa de fusível aí eu vou achar um fusível aqui agora que não esteja muito utilizado ou que esteja um espaço vago alguma coisa, algum fio aqui que é mais fácil de trabalhar até porque eu tenho que arrumar a dash cam também que eu coloquei ali ó, o suportinho que ele tá pendurado aqui ó preciso ligar um fio melhor que ele tá funcionando só quando o carro tá ligado quer dizer, ele tá funcionando direto eu não quero, eu quero só quando o carro esteja ligado igual o Gal então é isso aí que eu vou fazer agora eu vou achar um fio aqui não sei se eu vou terminar hoje que já tá ficando meio escuro são quase 8 horas mas eu vou tentar terminar isso aqui hoje então aqui na caixa de fusível é o seguinte eu descobri que o meu fusível da lâmpada de cortesia tá queimado né, que é esse cara aqui é esse cara aqui, ele tá queimado o vento tá preto ali ó então eu vou ter que trocar aí antes tava ligado nesse cara aqui ó no F17 que é no limpador traseiro no limpador traseiro não, naquele negócio de... não é desmidificar o vidro descongelar o vidro traseiro aí eu não vou ligar mais ele porque ele fica passando 12 volts direto agora eu vou ligar ele no F12 esse cara aqui ó essa luz aqui, esse sensor de luz aqui enfim, ele fica 12 volts só quando eu ligo o carro e quando desliga ele fica normal então eu vou colocar a dashcam e o manômetro nesse cara aqui com o fusível com esse cara aqui ó com esse cara aqui ó pra descobrir se fica 12 volts não é fácil você tira, mede antes na caixa de fusível lá direto mede com o multímetro com a chave desligada tem que dar zero com a chave ligada tem que dar 12 deu 12, beleza, é isso aí se ela se ligar aí é isso que eu vou fazer então no caso aqui ó eu vou ligar tanto o 12 volts da bateria quanto esse aqui ó da ignição porque quando o carro tá ligado ele funciona 12 volts também porque eu não quero com o carro desligado e esse aqui da luz eu vou ligar na luz de cortesia que fica embaixo do carro que é esse cara aqui ó essa luz aqui ó que fica no pé aqui então eu vou ligar aqui que ela fica exatamente aqui ó só que eu vou ligar do lado de lá que já tá o conector certinho vou fazer as conexões aqui e daqui a pouco eu volto aí tudo ligado hora de testar né ó bateu a ignição ó que bonito ligou o carro agora ah molecote tudo no improviso por enquanto ó fio lá pendurado aqui mas já funciona se acelerar o carro aqui ó tá ali a mangueirinha agora que eu vou ver onde eu vou pôr lá lá no capô né e é isso aí vamos pros finais agora ó como eu não tenho como parafusar aqui ele eu coloquei 3M e um pouco daquela daquela vedação que vai no farol sabe pra ele não vibrar mano ele não sai daqui nem por rezar brabo ó muito bom agora eu vou pôr ele no lugarzinho que eu já coloquei o acabamento aqui já passei o fio pra cima por essa beirada aqui ó ligar e daí vou terminar de fechar o carro aqui agora ó no lugar bonitinho muito bom alinhado com o carro ó lá só acabar agora então ó fiz um pacotão aqui todos os cabos aqui da dashcam que é muito grande que eu não quis cortar e os cabos que eu peguei pra trazer no manômetro aqui aqui tem 4 fios na verdade usei só 3 mas um tá sobrando caso o futuro queira colocar mais um já tá o cabo de ignição aqui passado vou fechar aqui a parte agora colocar o portão vou no lugar depois eu vou comprar os fusíveis aqui pra colocar onde eu deixei sem e fechar o carro aí daqui a pouco eu vou lá pra frente pra gente ver onde a gente vai colocar a caixinha pra colocar a pressão do turbo ó a ligação deve ser feita desse jeito aqui ó a hora que ele sai do daquela pecinha ali da válvula certo você tem que derivar o que é reto né no caso aqui sai da esse aqui sai da do coletor né aqui vai pra válvula e esse aqui vai pro galgo certo então é esse jeito que você tem que ligar o T aqui e eu passei a caixinha lá pra dentro tá vendo ó ali é onde passa a mangueirinha do limpador traseiro e eu deixei ligado ali ó galera então ficou assim ó tô aqui com o carro fechado né tudo apagado a hora que eu apertar o alarme aqui ó ó apertei o alarme ele liga e fica certinho ali que eu já deixei já parou até o alarme que tava fechado né e fica assim ó ó que bonitinho tem várias configurações pra fazer nele como de cor e tal deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ó as cores que tem tá vendo ó aqui é o brilho eu posso deixar como eu quero se eu quero o alarme ou não a pressão do turbo de alarme que eu coloquei e é isso e é isso Obrigado por assistir.